Eu vou chamar para vocês aqui, com muita satisfação, Andréa do Canto dos Malditos da Terra de Lula. Por favor, recebam o caminho. Eu ponho os meus olhos em você, se você está, Dona dos meus olhos é você, Avião no ar. O dia precisório sem te ver, é como o chão no mar. Liga o rádio, a filha, a TV, só pra você escutar. A nova música que eu fiz agora, Lá fora a rua vazia, chora. Pois meus olhos vidram ao te ver, São dois fãs, um par. Pois nos olhos vidram pra poder, Melhor te enxergar. Usa os olhos para anoitecer, É só você se afastar. Pinta os lábios para escrever, A tua boca é minha. Que a nossa música eu fiz agora, Lá fora a lua irradia, Glória. E eu te chamo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, Porque eu te quero também. Passo as tardes pensando, Passo as pazes tentando, Te telefonar. Cartazes te procurando, A aeronave segue pousando, Sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, Levar as malas pro Fusca, Lá fora. Eu vou guiando, Eu te espero, vem. Diga que você me quer, Porque eu te quero também. E eu te amo, E eu bebo, vem. E grita que você me quer, Que eu vou gritar também. Eu gosto dela, E eu gosto dela, E ela gosta de mim, Eu gosto dela, E eu gosto dela, E ela gosta de mim, Eu gosto dela, E eu gosto dela, E ela gosta de mim, Eu gosto dela, E eu gosto dela, E ela gosta de mim, Obrigada.